Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu vou puxar a luz aqui, rapaz. Puxa lá, meu filho. Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Vai lá no Baita Canal, tá? Um dia não tá no Baita Canal. Tosse aí. Um dia não tá no Baita Canal? Não sei. Eu acho que ele é no Baita Canal. Oi, Baita Canal. Eu não sei se é o Baita Canal ou o Futirinhas, mas caso esteja no Futirinhas, vai lá no Baita Canal, tá bom? Se você já tiver, vai no Futirinhas. Vai no Futirinhas, tá? É um teste que estamos fazendo na plataforma pra ver por que não tá dando vinho no Futirinhas. Quero pegar no pulo. Mas vai ser interessantíssimo. Se o vídeo do Baita Canal der mais o que o do Futirinhas. Aí eu vou ficar... Pistola. De verdade. Com motivos. Nesse vídeo de que os jogadores do mesmo time que se odeiam, que não se goza, briga... Do time não pode pôr que se odeia. É. Vou botar. Eu quero ver. Eu quero testar. Então tem que ser do Baita Canal. É. Jogadores do mesmo time que se odeiam, tá? E começar aqui com uma recente. Sim. Né? Que é o Griezmann e o Messi. Porque o Griezmann... Mais do Messi pro Griezmann do que o contrário. É porque teve aquela vez que o Barcelona quis o Griezmann. O Griezmann desdenhou. O Messi ficou pistola. Falou que não queria ser coadjuvante do Messi, né? Sim. Que ele gostava de ser o principal jogador do Atlético, etc. Só que um ano depois o Griezmann acabou indo pro Barcelona. Só que assim, antes, quando foi especulado a primeira vez que o Griezmann falou isso, o Messi e o Soares falaram, pô, que seria ótimo encontrar com ele. Grande jogador, não sei o que. Fizeram mó lobby. Aí ele falou isso. Aí os dois ficaram putos. Principalmente o Messi. Aí uma temporada depois, o Griezmann apareceu no Barça. Só que aí já tinha azedado o Angu, né? Daí não anda mais. E aí, cara, aí tem um monte de coisa. O Barcelona, toda vez que... Há notícia que os dois estão brigados, etc. O Barcelona solta videozinhos dos dois conversando. Se abraçando. Mais falta que aquelas minhas do BBB. É, o que mais pesou nisso tudo foi quando a France Football fez uma reportagem falando que o Griezmann falava que os jogadores do Barcelona tinham inveja do fato de ele ser campeão do mundo e os caras não tinham conseguido. Ixi, mas aí também... Foi a France Football que fez essa matéria. Não tem aspas pro Griezmann que eles falam que foi uma coisa que o Griezmann falou entre amigos. E essa notícia acabou vazando. Eu acho que foi o Carter que fez essa notícia aí. Falar do Messi ter inveja. Pois é. Mas acabou que isso acaba culminando lá no clima do time e tal. É muito ruim. E teve também a zoeira lá no Instagram da Puma. Que o Suárez estava usando o aplicativo da Puma lá no Stories. E aí, qual jogador da Puma você é? E no Suárez caiu o Griezmann e falou, não, não, não. Aí ele percebeu e falou, mas é um grande jogador. Ele tentou e fez outro. Pois é. Deu uma zoada e tal. E por isso eles não se gostam. Mas principalmente Messi e Griezgris. Agora, outros grandes jogadores que atuaram juntos e se odiavam é Romário Edmond. Esse aqui a gente até fez no Futebol. Mas assim, a treta deles é maravilhosa. É incrível, é maravilhosa. Tudo começou porque eles eram irmãos. Sim. Brother. Mais do que irmão brothers. Isso, mais do que irmão brothers. E aí o Romário deu um jeito de levar o Edmond para o Flamengo. Sim. Em 95. Lê, 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 ah, com bad boys no seu time, pode comemorar. Tem até um vídeo. Só um bad boys. Se não tem nada a ver, cante com a gente esse rap. Que você vai aprender. Enfim. Lê, 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 ah, com bad boys no seu time, já pode comemorar. Somos bad boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap. E que você vai aprender. Foram para fazer o melhor ataque do mundo. Edmundo Romário sabe. Não foi. E aí tudo começou a ficar pior. Depois de uns anos eles se encontraram no Vasco. E aí o Edmundo era o cara. Mandava no time. E tal, capitão e tal. Chegou o Romário. O orico lá levou o Romário. E aí o Romário começou a tomar conta e tal, não sei o que. E aí teve uma briga para bater. Isso em campeonato estadual, hein. Uma briga para bater um pênalti. O Edmundo foi lá, catou a bola. O Romário falou, não, não. Eu vou bater. O Romário catou a bola, bateu e perdeu o pênalti. Aí o Edmundo no final do jogo falou em entrevista. Pô, só estou eu que estou treinando os pênaltis. Só eu que estou treinando. Mas o homem quer que o príncipe bata. E aí o cara foi perto e falou assim, Ah, mas se o Romário é o príncipe, o que é o rei? O Edmundo é o orico. E aí... Depois do outro jogo, o Romário foi lá, meteu três. E aí o Romário falou assim, Pois bem, agora a corte está toda feliz. O rei, o príncipe e o bobo. Chamou o Edmundo de bobo. E aí o Edmundo nunca falou assim, Pô, é a mesma coisa que você está na sua casa, entra lá no seu quarto e tem outro dormindo na sua cama. Que era o Romário. Então ele se auto-titulou o cordão. Pois é. E aí depois de um tempo, os dois acabaram a se encontrar. Até o Mundial de 2000 lá, que o Vasco perdeu para o Corinthians. Mas eles estavam brigados e ali eles até abraçaram. Ficou tipo marcado o abraço deles, porque eles não se falavam mais. E eles jogaram muito contra o United. Arregaçaram mesmo com o gol dos dois. E eles se abraçaram para comemorar, porque jogaram muito. E depois se encontraram no Fluminense. Depois o Romário e o Edmundo falaram que depois se resolveram. Mas nunca mais foi a amizade de antes. Irmão. Outro jogo para reprisar, hein? Nossa. Vasco. United. 3, Manchester United de 1. Maravilhoso. Jogo incrível mesmo. E Real Madrid e Corinthians 2x2. Era da Band, né? Era da Band. Então talvez o Sport TV não passe. Mas a FIFA tem. Mas foi 2x2 o Corinthians e... Baita jogo aí. E Real Madrid também. Do Carimbolo. Do Carimbolo, etc. Outra treta. Isso aqui não é nem dois jogadores. É o elenco inteiro. Corinthians de 98 a 2000. Sim. Que aí é Rincón com o Marcelinho. Edilson com o Vampeta. Edilson com o Vampeta não. Edilson com o Rincón. É o time inteiro, sonhado. Ricardinho com o Marcelinho. Ricardinho com o time inteiro. Os caras brigavam ali. Olha. E mesmo assim não era suficiente para os caras jogarem demais. Luxemburgo com todo mundo. Teve a treta do Luxemburgo e do Marcelinho. Desse elenco aqui saiu a treta do Luxemburgo com o Marcelinho. Você é moleque safado. Sim. Saiu daí. Marcelinho com o Rincón. Marcelinho com o Rincón. Que moeu o Marcelinho no vestiário de porrada. Marcelinho versus o Ricardinho. Que acabou culminando na saída do Marcelinho do Corinthians. Que depois foi para o Peixão. Marcelinho foi para o Peixão. Foi. Jogadores que a gente não lembra que foi para o meu time. Edilson com o Rincón. Que o Rincón foi para arregaçar o Edilson lá. O Vampeta que apartou. Teve um monte de briga, parceiro. Mas mesmo assim jogava para caramba. Jogava para caramba. O time funcionava. Mas era um time que tinha muito problema. Sim. E todo mundo assim. Mas hoje eu acho que é tudo de boa. Os caras de boa. Ah, não. Tudo zoeiro. Hoje é aquele moleque que você odiava que você tinha 15 anos na escola. Você vê hoje que você vai brigar com o cara. Não. Os caras falavam que o Rincón era chato. Mas ele era muito grande. Então era complicado zoar. Chato que gostava de ganhar. Pois é. Combinação explosiva. Ah, muito hein. Outro jogador contra o elenco todo agora. Ricardinho no São Paulo. Sim. Porque ele saiu do Corinthians. Sim. Foi para o São Paulo ganhando 300 pau na época. E saiu como um penta. Ele não foi tipo... O natural seria o Ricardinho pentacampeão já jogando no Brasil. Ele ia para a Europa. Sim. Mas não. Ele foi para o São Paulo. E jogou bem a Copa. Todo jogo que ele entrava ele jogava bem. E aí ele foi para o São Paulo. O São Paulo pagou uma nota nele. E deu um salário muito alto. Muito acima que os outros ganhavam. E aí ele ficou marcado por ter o salário muito alto acima dos outros. Que foi o tal do 300. Virou apelido dentro do São Paulo. O mundo queria comer o brioto dele. E aí ele não conseguiu render no São Paulo o esperado. Apesar de o São Paulo fazer a primeira parte do Brasileirão em 2002 bem na liderança. Tinha muito problema com o ego dos caras. E bater de frente com o Ricardinho. Depois que o São Paulo foi eliminado do Brasileirão nas quartas pelo Santos. E aí meu parceiro. Aí ele engolou. Aí foi para o Midos Bros. Depois voltou para o Peixão. Aí foi monstro também. Depois saiu brigado com o Santos também. Também. Depois foi para o Corinthians e brigou. Só uma putaria. O Ricardinho adorava. E é calmo. Agora uma treta que aconteceu no Peixão. O que? Léo versus Edu Dracena. Essa daí eu não lembro. Então. Os dois se odiavam. Sempre se detestaram no Santos. Mas. No Santos. Os dois tinham muito respaldo. O Edu Dracena era o capitão do time. Daquele elenco que ganhou o Libertadores. Copa do Brasil. E o Léo era ídolo. O Léo era bicampeão brasileiro. O Léo devia ser chato. O Léo devia ser chato. O Léo Barcelona e tudo isso. Mas jogava muito. Ele era muito bom. Mas ele devia ser um cara para conviver. Devia ser difícil. E aí os dois, por ego, eles não se batiam. Mas o Léo já falou em entrevista. Acho que para o Demir Quintino, inclusive. Espeta! O espetado é dele, tá? É dele. O Léo deu entrevista para ele. Falando assim. A gente não se gostava. Não se falava de jeito nenhum. Cada um tinha o seu grupo de amigos. Mas a gente tinha um acordo. Dentro de campo, era o Santos acima de tudo. É mais ou menos o que era no Corinthians. Entendeu? É, então. Mas os dois mesmo. Cada um tinha o seu grupinho de amigos lá. E o Léo e o Léo do Dracena não se ficavam de tempo. Agora dois grandes jogadores. Dois grandes goleiros. Apois. Sim. Na briga atual. Na seleção. Companheiros de seleção que não saturam. O Neuer. Sim. E o Ter Stegen. Sim. Que tem aquela treta que o Neuer. Os dois principais goleiros que foram alemãs hoje. O Neuer não quer aceitar de jeito nenhum que o Ter Stegen possa tomar o lugar dele na seleção. O que aconteceu? O Neuer se machucou. Ficou um bom tempo machucado. Um ano praticamente machucado. E o Ter Stegen tomou conta da posição na seleção alemã. Beleza. Foi levando. Cacicou alemã e tal. Chegou na Copa. O Neuer se recuperou. O Joaquim Loz. Sim. Botou o Neuer. Tirou o Ter Stegen. O Mr. Catota. Cuidado aí nessa época. Botou o Neuer de titular na Copa. O Ter Stegen ficou fupistola. Porque ele estava muito bem. Estava bem. E carregou para a Copa. E o Ter Stegen é um baita de um goleiro. É um dos melhores do mundo. Beleza. Passou-se a Copa. O Loz falou que ia começar a botar o Ter Stegen para ele sumir a titularidade para o outro Mundial. O Neuer ficou puto. Ah é? O que é isso? E o Bayer ficou puto. Eis que o Uli Reines, que é o presidente do Bayer, falou assim. Se o Neuer for convocado e não for titular da seleção alemã, o Bayern não libera nenhum jogador mais para a seleção. Daí você faz o que? E outra. O Bayern foi a base da seleção alemã. O Loz falou. Meu parceiro, você pode falar o que você quiser, mas em data FIFA você é obrigado a liberar. Sim. Eu convoco quem eu quero. E é certo. Quem está certo é o Joaquim Loz nessa parada. Mas aí você vê. Pô, olha os caras, velho. Pô, o Neuer, grande goleiro. Mas não precisa disso, Neuer. Você é mão sagrada, parça. Eu gosto do Neuer. Mas ninguém chega perto da briga de goleiro alemão, que já teve antes, não é só na primeira. É o Lehmann. Do Lehmann contra o Oliver Kahn. O Lehmann era bom. O Lehmann e o Oliver Kahn, cada um foi titular numa Copa. O Kahn em 2002, o Lehmann em 2006, na Alemanha. E os dois se odiavam, mas se detestavam de um grau. E chegou ao ponto de, os dois brigaram numa Oktoberfest. Pô, será que tu era canecada na cara do outro? Jogar caneca lá pro outro. E o Lehmann falou publicamente, pelo menos eu fico procurando mulher aí nos eventos. Ixi, falou que é... Atrás de rampeira. Falando que o Kahn é atrás de rampeira. Eita. Sou homem de família, meu parceiro. E o bagulho, ó, é forte. O Oliver Kahn parece o Gordon Ramsay. Do Desafio na Cozinha. É verdade. Só que com cara de mal. Inferno na Cozinha. Ah. Sei lá como nome. Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. É. Mas muito ódio envolvendo. E um só pra complementar e gostosinho. É a briga que teve na Fiorentina. Porque onde tem Edmundo, tem briga, né? O Edmundo também. O Edmundo brigou no Santos. Brigou no Palmeiras. Brigou de todo canto. E na Fiorentina foi show. Porque ele chegou lá com o maior respaldo na Fiorentina. Pô, campeão, não sei o que. E aí o Edmundo tinha regalias na Fiorentina. Pô, Edmundo, você quer ir pro carnaval? Vai, meu irmão. Vai lá curtir essa família, sua festa. E essas coisas geralmente ficam bem, né? Só que na Fiorentina tinha apenas Batistuto e Rui Costa. E cara, e os caras estavam lá há anos. Quando o Edmundo chegou lá que o gramado estava limpinho, quem limpou o lote foi o Rui Costa com o Batistuta. Quando eu cheguei aqui era tudo mal. Pois é. E aí o Edmundo chegou lá, paquitão, o Batistuto e o Rui Costa começaram a ficar puto. Eu quero ir pro carnaval também. Chegou ao ponto do Rui Costa não trocar passe com o Edmundo. Não tocava. Tocar pra alguém diferente. Acho que antes tinha mais isso, né? Os caras não tocam a bola um pro outro. Aí o babado ficou forte quando teve o aniversário do Batistuto. Ele foi fazer uma festa fantasia. Chamou todo mundo do elenco. O técnico menos o Edmundo. Devia ter fantasia do Edmundo. Depois o Edmundo voltou pro Vasco, né? Porque deu briga lá na Fiorentina, etc. Mas teve a treta lá e foi forte. Fora as outras coisas. A gente vai fazer um vídeo agora dos cornão. Aqui no Baita Canal. Pro Baita Canal. Ou não sei se é o Baita Canal ou o Futirinha. Mas enfim, vai ser lá. Tá bom? Baita Canal barra Futirinha. Se inscreve aí. Faz o cocô. Comenta, comenta, compartilha. Boa noite pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.